Eu passo a palavra inicialmente ao Guilherme de Rosso Massus. Alô, bom dia. Amanda, você pode colocar a apresentação, por favor? Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou ex-bolsista do Ciência Sem Fronteiras. Fui para os Estados Unidos no primeiro edital da CAPES. Só esperar a apresentação aparecer ali e a gente começa. Saudar o Sina do professor Gustavo Buarque e nenhum deles. Saudar todos os presentes aqui. Bem, vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar essa foto, na verdade, que é uma lembrança muito boa. Isso foi em dezembro de 1999, na minha formatura do ABC. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter segurado o microfone. Então, apesar do frio na barriga agora aqui, me traz boas lembranças. E já que a gente está falando de formação de recursos humanos, queria mostrar a foto dos meus pais também, Anitta Arcísio, que são os principais responsáveis pela minha formação. E esse reconhecimento é importante. Bom, eu sou, só a título de aproximação, eu sou natural de Boa Vista, Roraima, filho de pai Potiguai e Mangauxa. Aos 16, eu entrei na universidade e me formei em bacharel em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aos 17, saí da casa dos meus pais, fui para os Estados Unidos com o Bolsa de Ciência Sem Fronteiras, no departamento de Física da Clark University. Voltei aos 18 para o Brasil. Aos 19, junto com outros amigos, a gente fundou a Rede CSF, que hoje é a principal rede de ex-bolsistas do Ciência Sem Fronteiras, a mais representativa. E aos 20, entrei no mestrado na USP em modelagem de sistemas complexos e estou até agora. Bom, trazendo alguns dados já de imediato, eu trouxe o comparativo dos BRICS, com dados da CAPES, que diz que o Brasil forma 40 mil engenheiros por ano, frente a ser 150 mil na China, 220 mil na Índia e 190 mil na Rússia. Então, já é uma disparidade bem grande. A CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, fala de escassez de engenheiros. Somente 5% dos graduados hoje são formados em engenharia. A título de comparação, eu peguei os dados dos cursos de Direito. O Brasil tem 1.240 cursos, em comparação com 1.100 em todos os outros países do resto do mundo somados. E aí, em 2011, a gente já formava 90 mil bachareis em Direito por ano. E a UAB estima que a gente tenha 2 milhões de bachareis em Direito por ano. Então, mais um comparativo aqui. A Confederação, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFER, fala em déficit de engenheiros. Então, hoje o Brasil tem estimado um déficit de 20 mil engenheiros por ano. E é agravado ainda mais pelas obras do PAC, Minha Casa, Minha Vida, pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíadas, outros projetos de infraestrutura. Além das atividades normais que as profissões de Engenharia, Ciências Básicas e outras áreas tecnológicas têm em demandas. Na questão de produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico, eu peguei essa notícia do jornal Brasil Econômico, que diz que, em 2009, em plena recessão, a Toyota registrou sozinha mais de mil patentes no mercado internacional. E o Brasil, com todas as empresas formadas juntas, não conseguiu registrar nem metade. E, em termos de produção científica, a gente melhorou, em um comparativo de década de 2001 e 2011, a quantidade, o número de artigos publicados, saímos da 17ª posição para a 13ª. Entretanto, a qualidade e o impacto dessas publicações, a gente caiu de 31º para 40º. Então, qual foi realmente a melhora e o impacto dessa evolução? Então, frente a isso, a gente tem claramente dois problemas identificados. Déficit de recursos humanos qualificados, principalmente nas áreas de Ciências Básicas, Engenharia e demais áreas tecnológicas, e uma baixa inserção científica no cenário internacional, falando de Brasil. Então, para isso, eu trago aqui a Estratégia Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação, que foi desenvolvida pelo Ministério, pelo MCTI, e fala assim, As linhas de ações da NCTI 2012 e 2015 visam, igualmente, ampliar e robusto CC. Um, a formação de recursos humanos estratégicos, com foco nas ciências básicas e nas linharias, e o consequente aumento da inserção da ciência brasileira nas redes internacionais de P&D, claramente atacando aqueles dois problemas que os dados mostraram mais atrás de recursos humanos e de produção científica e desenvolvimento tecnológico. E aí, com a Estratégia Nacional, um comparativo com Ciências Sem Fronteiras, se a gente for lá no site do Ciências Sem Fronteiras, ele diz assim, Um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira, por meio do intercâmbio da mobilidade internacional e aí complementando de recursos humanos. Então, novamente, aqueles dois pontos alinhados com a situação do Brasil, com a Estratégia Nacional. Então, Ciências Sem Fronteiras surge nesse contexto de solucionar problemas que o Brasil tem. E, ainda, voltando lá para o índice, se a gente for ver o índice, a Estratégia tem dois capítulos, então, o capítulo 1 não dá para ver aí, vamos ver esses um. Tem uma sessão no índice que fala programas prioritários para os setores portadores de futuro que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação considera para o país. Gravem as palavras-chave. Tecnologia da Informação e Comunicação, TICS, fármacos e Complexo Industrial da Saúde, Petróleo e Gás, Defesa, Aeroespacial, Nuclear, Biotecnologia, Nanotecnologia, Energias Renováveis, Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Oceanos e Zonas Costeiras, Ensino de Ciências, Inclusão Produtiva Social e Cidades Sustentáveis. E aí eu fui no site do Ciências Sem Fronteiras também, e isso foi o que eu falei, está na coluna da esquerda, e na coluna direita, as áreas prioritárias contempladas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Então, vejamos. Engenharia e demais áreas tecnológicas, Ciências Exatas e da Terra, Biologia, Ciências Biométricas e da Saúde, TICS, Computação e Tecnologia da Informação, Aeroespacial, Fármacos, Produção Agrícola, Petróleo e Gás e Carvão, Energias Renováveis, Tecnologia Mineral, Biotecnologia, Nanotecnologia, Mitigação de Desastres Naturais, Biodiversidade, Ciências do Mar, Indústria Criativa, Engenharia Construtiva e Formação de Tecnólogos. Alguma semelhança? Várias, né? Então, o Ciências Sem Fronteiras veio, apesar de muito rápido, veio numa demanda de país, de Formação de Recursos Humanos e Internacionalização, dentro de uma estratégia proposta pelo Ministério. Então, claramente, o programa Ciências Sem Fronteiras é um dos catalisadores para a solução desses problemas. E aí, falando de Ciências Sem Fronteiras, vou tentar trazer, nesse meu pouco tempo, um pouco da minha experiência. Então, academicamente, foi uma experiência fantástica, a experiência de você ter aula nas melhores infraestruturas de laboratórios, apresentar trabalhos acadêmicos em congressos internacionais, visitar as melhores infraestruturas do mundo, aqui, nesse caso, uma visita ao Cabo Canaveral na NASA, a gente visitou também o centro de lançamento que lançou o foguete da Polo 11 para a Lua. Cultural também, porque a gente tem a oportunidade de visitar lugares, de conhecer pessoas e novas culturas. Profissional também, de como, por exemplo, dar aula de robótica para alunos de quinta série ou trabalhar por oito meses num laboratório com uma equipe de oito pessoas, e dessas oito pessoas, seis nacionalidades diferentes. Então, profissionalmente, isso é muito bom. E mais do que isso, que eu acho que perpassa todas essas experiências, a experiência pessoal de, por exemplo, encontrar lideranças como o Prêmio Nobel de Física 2006, o professor John Madder, o Prêmio Nobel de Economia 2007, o professor Eric Maskin, ou lideranças empresariais como o Jorge Paulo Lema, ou a presidente da República, na Escola de Governo de Harvard. Mas e aí? O que acontece depois que a gente retorna ao Brasil? Um programa de seis bilhões, seis e meio bilhões, não sei os dados exatos, de investimento, e depois que a gente volta. Em 2014, a título de informação, a CAPS disse, a CAPS-NPQ, 40 mil bolsistas já foram e já retornaram, e para 2015, mais 35 mil, então, já estão retornando ao Brasil. E agora? Então, eu acho que a primeira reflexão, a segunda reflexão, a primeira foi que o programa Ciências Sem Fronteiras é uma demanda do país e é importante que se mantenha o foco na solução desses problemas, seja com Ciências Sem Fronteiras ou não, mas o Ciências Sem Fronteiras atende bem, de qualquer forma. A segunda reflexão é o retorno. Eu acho que agora o país, assim, até por cobrança da sociedade, das universidades, das empresas e do governo, como que a gente vai manter esses recursos humanos, esses profissionais aqui no Brasil e como que a gente vai dar infraestrutura, recursos e um ecossistema capaz para a gente reter e desenvolver e fomentar esses talentos, como, por exemplo, a revista Politec, do André Sionec, lá do Paraná, que é gratuita. Ele vendeu o carro dele para iniciar esse projeto e hoje já distribuiu mais de 120 mil exemplares em mais de 80 universidades brasileiras. Eu estava conversando com ele anteontem e ele estava preocupado porque estava querendo largar, porque não tinha recurso financeiro, precisava pagar conta e ele está se dedicando à revista e não tem fomento nenhum, nem de empresa, nem de governo, nem de universidade. Ou o caso da rede CCF mesmo, que eu faço parte, hoje a gente tem mais de 1.800 membros de todas as unidades da federação e a gente realiza fomento de discussão com o MEC, com as universidades, com empresas, compartilhamento de experiências, até desenvolvimento de novos projetos, aqui nesse caso com a Embaixada Britânica, mas também com as universidades, projetos sociais também, como a Escola de Verão, que está sendo desenvolvida para levar temas não convencionais para a escola pública, de acordo com a experiência dos ex-bolsistas. Ou o caso do Daniel Lopes, que é formado no ITA, foi para o Maiti, desenvolveu patentes lá, desenvolveu patentes aqui, ganhou o Prêmio de Robótica Espacial da NASA e hoje trabalha com impressão 3D, tem empresas com tecnologia própria. Como que a gente pode fazer com que mais exemplos como o Daniel se repliquem? Ou o do Pedro Neme, que é daqui de Brasília, nem formou engenharia elétrica ainda na UNB, foi para a NASA em 2012 pelo Ciência Sem Fronteiras e vai ser o próximo astronauta brasileiro, o primeiro astronauta civil. Como que a gente faz para a gente ter mais exemplos como esse e que os países lá de fora não levem esses talentos daqui do Brasil e a gente consiga manter isso aqui? Então, acho que essa reflexão do pós-mobilidade é algo bastante importante. Ou o exemplo da Marcela Alves, que veio de Aratuba, uma cidade do inteiro do Ceará de 11 mil habitantes, se formou em Ciência da Computação agora e foi a primeira mulher brasileira a ir para a Wolfram Science Summer School e agora, recentemente, na semana passada, estava pedindo dinheiro, doação do Facebook para ir para um congresso internacional global em Porto Alegre, aqui no Brasil, e ela quase que não conseguia ir. E agora está vindo para, nesse semestre da São Paulo... Mas ela já fez o Ciência Sem Fronteiras? Já fez, já fez. Mas ela não era para estar pedindo dinheiro, ela era para estar produzindo para o Brasil já, né? Nós pagamos para ela ir, ela volta para cá e quer ainda ver, jamais. Ela vai fazer mestrado na USP agora. Eu sou mestrando, eu ganho R$ 1.500 por mês. Pois é, não, mas sabe o que é? É o seguinte, o Brasil faz um investimento para que depois essas pessoas voltem para cá e produzam, correto? E o que eu estou vendo aí é que tem nego querendo ser astronauta, meu compadre. Primeiro nós temos que resolver o problema básico nosso de tecnologia para depois a gente pensar mais alto. A gente tem que subir degrau a degrau. Por isso, dessa proposta do Senado, para a gente realmente debater esse custo-benefício. Nós temos tendo um custo mandando esses alunos. Qual é o benefício que o povo brasileiro está tendo? Até agora eu não vi absolutamente nada. Eu vi um cara querendo que vendeu o carro para fazer uma revista. Eu vi um outro que ainda não se formou e quer ser astronauta. Quer dizer, absolutamente, absolutamente nada concreto. Desculpa, mas eu quero ser muito objetivo com essa proposta aqui, objetiva. Se for para a gente virar sonhador, aí não dá. O governo está jogando dinheiro fora. Porque está bom, do ponto de vista pessoal, aí eu fiz um intercâmbio cultural, aí eu conheci fulano de tal, aí eu fiz isso. Mas do teu ponto de vista pessoal, você não está lá para ter o ponto de vista pessoal. Você está lá com o recurso do povo brasileiro para que você traga tecnologia para nós. Então, se a gente for, senador Cristóvão, vendo o ponto de vista pessoal, é ótimo viajar, é ótimo conhecer pessoas. Mas traz o quê? Para os nordestinos, para as pessoas que moram no norte do país, para as pessoas que querem tecnologia. Tem aí uma discussão sobre o que é que nós temos que informar lá fora primeiro. Por isso que, para mim, a inversão é muito maior. Eu acho que formar, trazer pessoas para dar contribuição e ensinar aqui no Brasil, é muito melhor do que mandar alguns para fora. Porque, realmente, cada um está indo para lá no ponto de vista, ah, eu quero isso. Mas não é você que quer, é o Brasil que quer. Isso, exatamente. Está certo? Então, aí nós temos que definir, é para o ponto de vista, vamos mandar 200 mil jovens que têm interesse de viajar, fazer intercâmbio, mas sobre o quê para o povo brasileiro? É, senador, concordo com você. Não é? Porque você já voltou. Já voltei. Estou fazendo minha estrada agora. E, concretamente, o que você fez para o Brasil? Concretamente, você aprendeu alguma coisa, chegou aqui e colocou em prática o quê? Sabe? Alguma coisa em prática. É isso que nós estamos tentando saber aqui, para que a gente possa aprimorar. Para mim, é um dos maiores projetos educacionais que o Brasil teve, que é o Ciência Sem Fronteira. É, para mim, um dos maiores projetos. Sou totalmente contrário a você ir para lá, como ainda se graduando. Não, eu acho que é uma pós-graduação que tem que ser feita. Você está numa área, então você vai se pós-graduar nisso aqui, vai fazer doutorado, alguma coisa e trazer para cá esse conhecimento. Não é para fazer uma viagem, passar oito meses, eu vi você visitando a NASA, é bonito, conheci a NASA, tirei umas fotos lá, legal, bacana. Agora, concretamente, amigo, esse dinheiro que o Brasil gastou contigo, o que você já deu de retorno para a gente? Certo, legal. Eu concordo plenamente com você que o foco aqui é Brasil. Só a título desses exemplos que eu dei. O Pedro, que vai ser astronauta, ele foi para a NASA, ele foi estagiário da NASA durante oito meses, desenvolveu... Não, e agora... É isso que eu estou questionando. O Brasil não tem que ter astronauta. Não, mas antes de ser astronauta... Não, mas antes de ser astronauta... Nós não estamos atrás de astronauta, nós estamos ainda engatinhando. Peraí, do ponto de vista do Pedro, ótimo. Se o papaizinho dele quiser bancar o estudo dele para ele ser astronauta, ele pode ir para a Lua, mas com o dinheiro dele, não com o dinheiro do povo brasileiro. Essa é a diferença, ministro Cristóvão. Vamos deixar muito claro, se o cara quer ser astronauta, eu acho legal, palmas para o astronauta. O último astronauta brasileiro, o Brasil investiu nele, depois ele saiu fazendo palestra pelo Brasil todo e ganha dinheiro. E o que sobrou para o povo brasileiro? Ótimo ele ser astronauta, eu acho legal, bacana. Eu não gosto de avião, não gosto de voar e nem quero ir para a Lua. Mas ele gosta, é problema dele. Agora que ele faça com o dinheiro dele, não é com o dinheiro do povo brasileiro. Então, se for para fazer média, o Brasil está fazendo 60 mil, 40 mil formados e tal. Essa média da presidente Dilma, nós temos que dar um basta. Nós temos que ser objetivos, pragmáticos. O que é que serve isso para nós? Para mim, absolutamente nada se o Pedro ou o João quer ser astronauta. Para o povo do Amazônia não serve absolutamente nada. Ele ser astronauta ou não ser, para nós não ser. Para nós, nós queremos lá que vocês conheçam biodiversidade, que vocês façam desenvolvimento tecnológico da nossa região, que a gente possa desenvolver sustentavelmente a Amazônia, para que gere emprego, dê uma produtividade para o povo brasileiro. Essa que é a nossa questão. É isso que nós estamos discutindo aqui. É que a gente não possa importar tecnologia por um polo industrial como a cidade de Manaus, que a televisão todinha, 100% dela é tecnologia importada da Coreia, coisa que o Brasil ainda não consegue fazer. É isso que nós estamos atrás. Ah, olha, o Pedro quer ser astronauta? Parabéns. Mas que o seu pai e sua mãe banquem essa tua vontade. Não o povo brasileiro. O povo brasileiro está atrás. Tecnologia para a produção agrícola, tecnologia para a produção agroindustrial, tecnologia para a produção na nossa biodiversidade, tecnologia para a exploração de gás e petróleo, tecnologia para a produção de farco, tecnologia para uma série de coisas, que são prioridades para nós. Nossa prioridade não é para ir para a Lua. A nossa prioridade não pode ser ir para a Lua, ministro, o presidente dessa comissão, meu querido ministro Cristóbal Buarque. Não é prioridade do povo brasileiro, e não pode ser prioridade do governo brasileiro, é mandar um estudante, está certo? Que quer ir para o espaço. Senador, as coisas são 100% sem fronteiras e o projeto dele de astronautas são coisas separadas, mas, a título de informação, o Pedro lidera aqui na UNB um projeto de desenvolvimento de satélites suborbitais e, com esse voo, ele vai fazer experimentos, vai reativar o projeto de pesquisa de experimentos em microgravidade da Agência Espacial Brasileira. Então, tem três grupos de pesquisa de três universidades brasileiras diferentes vinculados a isso. O Daniel Lopes, o TCC dele, que eu mostrei anteriormente, que trabalha com tecnologia 3D, o TCC dele foi desenvolver uma impressora 3D com tecnologia própria no ITA. E hoje ele tem duas empresas que fazem impressões 3D com tecnologia que ele desenvolveu. A Marcela, ela está fazendo o mestrado aqui, vai começar o mestrado aqui no Brasil para desenvolvimento de software. O Lucas, que está aqui, vai falar no final também, desenvolveu motores elétricos, eu vou até adiantar a surpresa, mas ele pode mostrar o e-mail que ele recebeu do Inmetro, superou mais de 300 a 500% a eficiência para receber o celular de motores elétricos. Então, de fato, o pessoal está trazendo, tem exemplos. Eu brinco com os meus amigos, assim, que criticam o Ciência Sem Fronteiras, eu falo, beleza, para cada uma crítica que você me fizer, eu me comprometo a te dar cinco exemplos bons de desenvolvimento tecnológico ou de coisas que foram tragas para o Brasil. Então, nesse sentido, eu, como bolsista e que conheço as pessoas que foram também, eu atesto que tem sim desenvolvimento de tecnologia e está se trazendo isso para o Brasil. E eu acho que o que o professor, o senador Omar Aziz falou agora, de fato, a gente tem que se preocupar com o Brasil. E a reflexão é essa, como que a gente faz para que essas pessoas que foram lá para fora tragam isso de volta e como que a gente desenvolve isso aqui depois que elas foram e voltaram. Então, eu acho que a crítica do senador Omar Aziz é pertinente e eu acho que fica como reflexão de como a gente desenvolve isso e aí, mais do que reflexão, a ação. Como que a gente pode fazer com que, de fato, as coisas aconteçam aqui no Brasil. Então, dificuldades e aprendizados. Claro que, apesar de todas as coisas boas, tem as críticas também. Gestão do programa Ciência Sem Fronteiras. As agências sofreram bastante, porque em 2011 mandavam 3 mil e, a partir de 2012, passaram a mandar 25 mil estudantes para fora, mas eu acho que depois de quatro anos se adquiriu bastante experiência e, com o lançamento do Ciência Sem Fronteiras 2.0, com certeza, os próximos resultados serão melhores no quesito gestão. Avaliação de resultados também, que é uma demanda da sociedade, das empresas do governo. Um pouco tardia, devia ter começado antes do programa, mas essa casa está fazendo, a academia está fazendo e as agências também estão fazendo. E, de novo, a continuidade dos objetivos após a mobilidade. Ainda não existe um projeto de continuidade dos objetivos depois, se a gente volta. Eu acho que isso é muito importante, senador. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Aqui, quase finalizando, um mapa de alcance do programa Ciência Sem Fronteiras. Então, a gente não foi para quaisquer lugares. Fomos, de fato, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e trouxemos a ideia que a gente traga, sim, temos exemplos concretos de tecnologia que foi traga e de colaboração que continua entre o Brasil e os países de mobilidade. Então, para finalizar, o que a gente quer? A gente não quer, então, senador, mudar para outro lugar. A gente quer mudar para um outro Brasil. Eu termino por aqui. Obrigado. Obrigado, Guilherme. E eu passo a palavra agora para o Márcio Veníci Barbosa. Muito bom dia. Eu agradeço muito o convite para estar aqui nesta audiência pública. E saúdo o presidente desta comissão, senador Cristóvão Guarque, na pessoa de quem saúdo todos os senadores. Eu vou falar em nome da UFRN, evidentemente, mas também em nome do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior, que é um órgão da Andifes, que reúne esses gestores. E a Andifes, como vocês sabem, reúne as 67 instituições federais de ensino superior no Brasil. 63 universidades, mais dois Cefetes e dois IEFs. A minha fala vai seguir esses três pontos. A internacionalização nas instituições federais antes do Ciências Sem Fronteiras, o lançamento do programa e os problemas enfrentados, e a continuação necessária, as modificações sugeridas pelas universidades. Antes do Ciências Sem Fronteiras, algumas universidades, não eram muitas, já faziam uma internacionalização através de acordos bilaterais das próprias universidades com instituições estrangeiras, de acordos bilaterais da CAPES, que acolhe projetos apresentados pelas universidades brasileiras em parceria com universidades estrangeiras, através da participação de professores nossos em grupos de pesquisa estrangeiros, e através de alguns programas mantidos pelo MEC, como o PEC-G, e os projetos desenvolvidos no âmbito do Mercosul. Só para o registro, o PEC-G seria a experiência mais antiga de internacionalização nas universidades, que é um programa que já tem 50 anos e recebe alunos de países em desenvolvimento. A internacionalização sempre aconteceu nas universidades federais em níveis bastante diferentes. Várias universidades, quando aconteceu Ciências Sem Fronteiras, sequer tinham uma área de relações internacionais estruturada. Quando havia algum contato com o exterior, normalmente era um professor de inglês que ia ajudar o reitor fazendo traduções, mas muitas delas sequer tinham uma política de relações internacionais, uma política de internacionalização. Isso acontecia principalmente porque a predominância da cooperação em pesquisa em projetos internacionais se faz mais pela pesquisa e não pelo ensino. Então, nisso, Ciências Sem Fronteiras foi uma inovação, porque ele privilegiou as relações de ensino. O lançamento do programa introduziu repentinamente o tema da internacionalização em todas as IFES. Aquelas que já tinham uma boa estrutura, as grandes universidades federais, e aquelas que não tinham nunca feito sequer um acordo internacional. Isso foi problemático tanto para um lado quanto para o outro. Para um lado, porque as pequenas tiveram de se estruturar repentinamente para dar resposta a uma demanda grande e repentina de trabalho, e as grandes porque tiveram de adaptar o que já tinham e que já funcionava a uma nova proposta que muitas vezes concorria com o que já havia sido organizado por elas. Então, isso exigiu uma adequação de estruturas para responder a esse grande volume de trabalho, exigiu organização interna nas universidades para criar resoluções que permitissem enviar alunos, em que condições, que critérios estabelecer. Isso tudo aconteceu em todas as universidades, sem exceção. Então, esse esforço foi muito grande por parte das agências que trabalham na gestão do programa. Sempre se disse isso, elas sempre nos disseram isso. E a gente reconhecia que era um volume grande para elas, mas também exigiu das universidades federais. Todas nós tivemos de nos adequar para responder às exigências do programa. No princípio, havia, e isso permanece de alguma forma, uma grande dificuldade de comunicação com a CAPES e o CNPQ. Não quando há algum problema. Quando há algum problema, envolvendo um aluno que está no exterior, toda a organização dessas agências, como dos ministérios envolvidos, o MEC, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também o Ministério das Relações Exteriores, que dá um apoio muito grande a esse programa, o atendimento é sempre exemplar. E temos vários problemas, como desde alunos que morrem, até alunos que têm surto psicótico, alunos que têm problemas com justiça e vários outros. Então, nem sempre as coisas acontecem com o mar de rosas. Falta comunicação, e esse é o principal problema que nós enfrentamos nas universidades federais, e eu acredito que é a mesma coisa para todas as universidades do país. Falta comunicação das nossas universidades com as universidades estrangeiras. A escolha e o contato e os contratos são todos feitos pelas agências e nós não temos participação nisso. Muito pelo contrário, às vezes temos problemas com universidades que já eram parceiras e que agora, diante da possibilidade de terem alunos pagantes, não valorizam mais os acordos que já existiam antes. Então, nesse aspecto, um dos objetivos do programa, que é o da internacionalização do ensino brasileiro, ainda está bastante precário. Não digo que nós não tenhamos contato com as universidades, que isso não ocorra. ocorre sim, mas ocorre depois que as universidades recebem os nossos alunos, vêem que nós temos alunos de excelência e vêm nos procurar por conta própria. E essa procura não se dá, na maioria das vezes, através das agências, infelizmente, o que é uma coisa que poderia ser institucionalizada. Um outro grande problema que nós tivemos desde o início do programa e vários dos nossos especialistas nessa área, que todas as universidades federais têm, apontavam isso como um problema enorme, já no lançamento, é a proficiência deficitária dos nossos alunos em línguas estrangeiras. Esse é um problema que ainda persiste, mas que já vem sido atacado com algum sucesso. Então, ao longo desses quatro anos, as universidades federais aprenderam a coordenar localmente o programa, de acordo com suas características, mas isso ainda não inclui a possibilidade de enviar alunos inseridos em projetos que tenham uma ação imediata nas realidades locais. Muitas universidades das federais enviaram milhares de alunos, como é o caso da UFMG, da UFRJ, da URGS, que enviaram milhares de alunos, mas há universidades que enviaram um pouco mais de uma dezena. E o tratamento que elas recebem pelo programa é o mesmo. Elas têm as mesmas regras, mas, quando se trata da seleção interna dos candidatos, todas elas criam seus critérios próprios de acordo com o funcionamento de cada universidade, normalmente baseado no rendimento acadêmico dos candidatos e no índice de reprovações que eles tiveram, na tentativa de mandar ao exterior sempre alunos de excelência que possam dar o retorno adequado ao programa. E, quando eles voltam, também as universidades tiveram de se adaptar para o reconhecimento das disciplinas cursadas no exterior. Nas grandes universidades, que oferecem mais de 80 formações diferentes, esse trabalho não pode ser centralizado nas secretarias de relações internacionais. Então, ele passa sempre pela avaliação dos coordenadores de curso que analisam todo o processo acadêmico. Então, cada aluno que sai numa universidade federal tem o seu plano de estudos analisado e, depois, quando volta, o que ele fez é também acompanhado. Essa é a única avaliação que nós temos no momento. Não temos ainda uma avaliação dos resultados dos alunos depois que eles voltam. Essa avaliação, acredito, deveria ser feita em nível nacional e com regras que partissem das agências gestoras. As áreas de relações internacionais se estruturaram também, ainda que minimamente em alguns casos, com o apoio de organismos como a Segrifes, que eu tenho a honra de dirigir, a Abruen, que reúne os gestores de... que tem um órgão interno que reúne gestores de relações internacionais nas universidades estaduais e municipais, a Falbai, que é uma associação de gestores de relações internacionais de todas as universidades brasileiras e algumas outras redes de universidades. Esses organismos nos ajudaram a conhecer melhor o trabalho de relações internacionais, a estabelecer melhores contatos com relações internacionais de universidades estrangeiras e organizar a mobilidade nas nossas universidades. No caso das línguas estrangeiras, o MEC teve a iniciativa de criar um programa em princípio chamado Inglês Sem Fronteiras, que teve a função muito positiva de parar com uma prática que vinha sendo adotada pelas agências, que era de enviar os alunos antes, por um período anterior ao do estudo das disciplinas da área dele, para um estudo de línguas por seis meses, o que onerava demais o programa. O Inglês Sem Fronteiras estabeleceu uma estrutura de núcleos de línguas nas universidades brasileiras e isso teve como reflexo uma atuação direta na área de letras, que atualmente está se repensando e esse Inglês Sem Fronteiras está se ampliando para idiomas sem fronteiras, adotando o ensino de outras línguas. E a área de letras também está, apesar de não ser uma área contemplada diretamente pelo programa, para poder apoiá-lo, ela também está se reestruturando, o que na nossa avaliação é bastante positivo. Para a continuação do programa, a gente reconhece que o Ciências Sem Fronteiras não agiu, não age ainda, para uma internacionalização ativa, que seria não só o envio de alunos ao exterior, o que nós chamamos de internacionalização passiva, mas também o recebimento de alunos. Muitas das nossas universidades já têm desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico próprio, que pode ser um instrumento de diálogo importante com outras universidades. Então, nós temos algo a oferecer, sim, para a formação de alunos estrangeiros no Brasil. E isso precisa não só ser incentivado com as nossas relações das parceiras no primeiro mundo, que já recebem os nossos alunos, mas o programa precisa ser ampliado também para os continentes que ficam à margem desse processo. O Ciências Sem Fronteiras atua muito pouco na América Latina e na África, por exemplo. E se nós prestarmos atenção a uma característica das nossas universidades, que é a extensão, que nos leva a uma relação direta com as necessidades da sociedade, a extensão precisa também ser internacionalizada. E, nesse aspecto, nós temos muito a oferecer, sobretudo aos países em desenvolvimento. Os nossos alunos podem aprender e desenvolver tecnologia também em contato com universidades que não estão tão evoluídas. Nós podemos aprender ensinando também. É o que nós chamaríamos hoje de cooperação solidária. A contrapartida, o sentido inverso do programa, que também estava previsto, que era a atração de jovens doutores, ou é a atração de jovens doutores e de pesquisadores sêniores, teve pouca repercussão nas universidades. Nós tivemos poucos pesquisadores sêniores acolhidos nas nossas universidades, em comparação, claro, com o volume de alunos de graduação enviados. Entretanto, todo esse processo serviu para que se criasse uma cultura de internacionalização nas universidades federais, o que não é uma coisa muito simples. Ter uma cultura de internacionalização reflete diretamente na nossa organização, reflete na nossa cultura local, na maneira como pensamos os nossos cursos, na maneira como acolhemos propostas diferentes e na maneira como olhamos para os nossos próprios problemas com olhares diferentes. e isso fez com que as nossas universidades tivessem um diálogo, ainda que não diretamente com a gestão do programa, mas um diálogo com os diferentes atores desse processo. O diálogo das universidades federais com a Secretaria de Ensino Superior do MEC é muito maior hoje, com o Ministério de Relações Exteriores e até com a CAPES e com o CNPq também, mas não diretamente na gestão do programa. No contexto de crise que nós vivemos, as universidades federais têm muito a colaborar com a gestão do programa, atuando localmente e com a possibilidade de reduzir custos operacionais para as agências. Muitas das coisas que são feitas nas agências para a gestão do programa, os setores de relações internacionais, principalmente depois desses quatro anos de experiência, podem muito bem fazer localmente com uma eficiência maior, porque conhecemos os alunos, estamos próximos deles, das famílias, e com uma rapidez e uma economia bastante significativas. Precisamos ainda instaurar um mecanismo de avaliação mais eficiente. Atualmente, o que nós temos por parte das agências é um questionário que é apresentado quando o aluno volta, que é feito pelos coordenadores de curso, mas que não é suficiente para medir o impacto do programa nas universidades e na sociedade brasileira. Então, preciso ainda instituir uma avaliação institucional do programa em nível nacional, considerando, obviamente, os objetivos do Ciências Sem Fronteiras. E precisamos ainda intensificar a relação das universidades brasileiras com as parceiras estrangeiras, no sentido de propor projetos conjuntos e estabelecer uma mobilidade que funcione nos dois sentidos, tanto enviando os nossos alunos, como também recebendo alunos dessas universidades. Nós acreditamos nas universidades federais que, mesmo com todos os problemas que apresentou na primeira fase, o Ciências Sem Fronteiras deixa um saldo extremamente positivo. O Brasil ganhou visibilidade no cenário da educação superior, e isso nós constatamos com a nossa participação em feiras internacionais de educação superior e com a procura que temos de países das mais diversas regiões pelas nossas universidades. E as instituições federais estão prontas a contribuir de forma mais atuante com o programa e prontas a participar dos debates em torno das regras para uma nova fase. O que não aconteceu na primeira fase e não aconteceu ao longo do processo. Nós fomos ouvidos, sim, mas nunca de uma forma decisiva, nunca participando do planejamento. É isso que eu gostaria de dizer e agradeço.